Tem muita gente, principalmente os iniciantes, tendo problema com o 808, o famoso AeroWay. E hoje vou fazer um tutorial completo de como você utiliza ele e configura e até mixa esse AeroWay nas suas produções. Bora lá! Fala rapaziada, eu me chamo Jovem CJ e como você já viu na introdução desse vídeo, tutorial completinho de AeroWay. Eu já tinha um no passado, mas sempre bom estar atualizando ele, né? E se você já está curtindo o tema desse vídeo, por favor, chegue aqui embaixo, deixe seu dedo no like aí, mano. Toca no like, não vai custar nada e se inscreva no canal. Isso daí ajuda o YouTube a recomendar os vídeos aqui do canal que ele não está recomendando. E clicando no botão, ele recomenda para mais pessoas e eu consigo estar trazendo mais vídeos aqui de impacto para vocês sobre produção musical, beleza? E se você não me segue no Instagram, arroba Jovem CJ por lá, você pode acompanhar diversos stories todo dia. Eu posto uma caixinha de perguntas respondendo dúvidas que vocês têm pertinente à produção musical, beleza? E nos primeiros links na descrição, os cursos mais bravos de produção musical que você pode encontrar aí na internet. Jovem Beatmaker para produção de beats, Mix e Master na prática para mixagem e masterização e também tem o Drip Drone Kit, o Drone Kit mais completo e acessível do momento. Aqui tudo na descrição e sem mais delongas. Tela do FL Studio aberto e vamos conversar sobre 808. Rapaziada, estou interrompendo aqui o vídeo só para avisar vocês que me acompanham aqui nos vídeos do YouTube que está rolando, mano, as inscrições para a Jornada da Mixagem, beleza? A Jornada da Mixagem é um evento 100% online e gratuito que vai rolar aqui no YouTube mesmo. Eu vou fazer várias lives ensinando como que você pode começar esse processo de mixagem profissional. Vou te introduzir nesse universo para você aprender de fato o que você tem que fazer. Então o que você tem que fazer é chegar aqui nos primeiros links aqui na descrição, vai estar escrito Jornada da Mixagem, se cadastrar lá e esperar os dias porque vai ser incrível esse evento. E ao final dele eu também vou liberar um super desconto para a nova turma da Mix e Master na prática. Meu curso de mixagem e masterização que ensina todos os processamentos do áudio e vai estar 100% atualizado. Atualizei todas as aulas, vai estar na versão 2.0, então, mano, uma oportunidade única para você começar bem o ano de 2022, mano, se lapidar bem na mixagem e masterização. Fechou? Mano, primeiros links na descrição, te vejo lá. Bom, muita gente não sabe, mas o HeroA, o 808, é uma das ferramentas mais importantes do instrumental, né? É o instrumento mais importante do instrumental. Mas se mal utilizado, ele pode ser o que deixa teu beat amador, o que deixa teu beat ruim, o que deixa seu beat sem vida. Então, essa parte aqui de configuração do HeroA, de colocar na nota certa, de escolher um bom timbre, é fundamental. E aí eu vou mostrar algumas coisas que eu faço, que você pode seguir, que com certeza vai facilitar a tua vida na hora de você estar utilizando o HeroA, HeroA, seja qualquer tipo de música, e até Bassliner, né? Que é basicamente a mesma coisa. A gente vai fazer o seguinte, cara. Aqui eu tenho um instrumental, que eu já coloquei HeroA e tudo mais, já mostrei aqui no canal esse instrumental e tudo mais. Só que, vou mostrar pra vocês como é que eu faria esse HeroA se eu tivesse começando do zero. E por que que eu fiz o que eu fiz nessa música aqui. Então, primeiro de tudo, arrastei aqui um HeroA aqui, ó. Ele tá aqui no meu Channel Rack. A primeira coisa que eu faço com ele, abrir ele, aí vai aparecer essa caixinha de configurações dele, básica. Todo FL Studio tem. Se tiver marcado esse uso de looppoints, você desmarca, beleza? Também é sempre importante tá conferindo se o pitch aqui, ó, se você consegue resetar. Clica com o botão direito e clica em reset no pitch. Isso daí pode travar a tonalidade do teu instrumental. Por exemplo, se ele tiver assim, ó, você não vai conseguir mudar as notas do teu HeroA pra tocar. Ele vai tocar sempre outra nota, beleza? Então, vou dar um reset. Aqui, a gente sempre deixa em alto, beleza? No mode aqui. E aí, a gente já pode passar pra essa segunda parte de configuração. Aqui é uma das partes mais importantes. Que a gente consegue definir qual que é a duração desse HeroA. Por exemplo, quando a gente tá tocando um instrumento, no caso, uma bateria, né, de um instrumento, ele tem o momento que a gente aperta a tecla e o momento que a gente solta pra ser executado. E alguns se estendem até depois que a gente solta a tecla, que seria como se fosse um reverb, uma cauda dele. O HeroA é a mesma coisa. Se a gente só apertar, ele vai tocar, tipo, infinito, dependendo do tamanho que é o samplezinho dele. Não sei se vocês perceberam aqui, ó, o Aerobank é um samplezinho. É um recorte de um 808. O 808 era o equipamento, né, propriamente dito, como se fosse um sintetizador antigão. Vou até colocar a foto aqui na tela pra vocês verem o que era o 808. Por isso que tem esse nome e que você literalmente tocava, né, o equipamento pra poder sair esse som grave, né. Então, ele tem ali um samplezinho, esse recorte. Então, ele vai se estender ao longo de que tá sendo tocado aquela cauda ali. Pra gente tirar isso, e a gente quer aqui que o nosso HeroA seja tocado no momento que a gente aperta a tecla, beleza. Se ele toca no momento que a gente para de tocar a tecla, ele para de tocar, a gente vai tirar todo o ataque, diminuir, vai aumentar todo o hold, beleza. Que é a extensão dele. Tira o decay, tira o sustain e tira o release, beleza. Então, ele vai ficar quadradinho ali o negócio. Ou seja, quando eu apertar, ele vai tocar só essa faixazinha de frequência ali. Só essa faixazinha ele vai tá sendo executado, depois vai parar de executar no mesmo instante, fechou. E aí a gente pode passar aqui pra nossa chavinha. E aqui tem uma configuração importante com relação aos slides. Eu gosto de fazer, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de mexer com os slides já lá. Eu gosto de fazer o seguinte, colocar em mono e colocar o slide e dar um reset aqui, beleza. Eu gosto de fazer isso. Eu vou mostrar lá pra vocês dentro do piano row. Eu não preciso colocar, por exemplo, se eu coloquei uma nota aqui de AeroA, Eu não preciso vir aqui e selecionar o slide pra colocar a nota acima. Eu posso simplesmente clicar na mesma nota e colocar acima que ele já vai fazer o slide. Eu gosto de fazer isso. Se você, mano, você tem que ver o que fica melhor pra você. Se você achar que não precisa, pô, é só desativar aqui e volta tudo ao normal e já era, fechou? Então, esses dois aqui são os mais importantes. Fez isso daqui, nosso AeroA tá praticamente configurado. E aí, rapaziada, eu vou mostrar baseado nesse aqui, ó, nesse AeroA que eu já tinha feito. Deixa eu até aumentar o volume aqui pra eu poder tá escutando. Vou mostrar aqui pra vocês o que que eu fiz nesse AeroA pra ele soar dessa forma aqui, ó. Como é que eu acho essas notas? Como é que eu disponho essas notas do AeroA? Que é uma das partes mais importantes. É isso daqui que a maioria das pessoas erram. Pra ele soar dessa forma aqui, ó. Combinando com a música. Tem toda uma técnica por trás. Primeiro, você pode se basear em algumas coisas bem simplesinhas, assim. Como, por exemplo, as notas da melodia. O AeroA é um instrumento que, além de ser um instrumento percursivo, ele também compõe a parte da melodia de cama do instrumental. Ou seja, ele faz a base do instrumental. Ou seja, ele tem que tá na mesma escala e utilizando as mesmas notas que tão sendo tocadas na melodia, na parte rítmica da melodia ali, né? Então, nessa base harmônica ali, tem que tá sendo composto, o AeroA nas mesmas notas, beleza? Nas mesmas regiões. Aqui, quando a gente faz uma melodia, fica um pouquinho mais fácil da gente identificar. Quando eu tava fazendo essa melodia aqui, eu já sabia que eu ia tá utilizando sempre, como base, essa nota de ré sustenido, beleza? Mas, se você não souber tudo mais, um jeito muito fácil de você identificar é sempre começar a fazer o AeroA uma oitava acima. Por quê? Porque as notas são mais agudas, uma oitava acima. E sendo mais agudas, a gente consegue diferenciar melhor de ouvido se tá dentro da nota ou tá fora da nota, beleza? Eu vou mostrar isso na prática pra vocês. Porque, geralmente, nas regiões graves, a gente pode confundir muito fácil. Nosso ouvido confunde muito fácil notas em regiões mais graves. Então, a gente pode selecionar tudo ou, se você estiver começando do zero, teu AeroA, uma oitava acima, você aperta a Ctrl e a setinha pra cima e vai tá aqui, mais ou menos, no 6, beleza? Vai tá aqui na sequência de 6 dentro do FL Studio, dentro do Piano Roll. E aqui você vai ver como que ele soa, beleza? Você vê que ele desenha? Você vê que não era pra tá com essa sonoridade, mas ele literalmente combina esse timbre que eu toquei, essa nota que eu toquei. Porque, por exemplo, se eu colocar em outra nota aqui, vai ficar estranho. Vai ficar muito estranho. Se eu abaixar a nota também vai ficar. Tipo, ficar pra baixo demais. Eu vou mostrar, inclusive, com as outras notas aqui. Olha como tá fora da nota. Tipo assim, aqui era pra bater de um jeito completamente diferente. Era pra ter um impacto, sabe? E é isso aí que tá matando os beats da galera, tá ligado? A galera não tá colocando na nota certa. E não tem erro, rapaziada. É treino, treino. Se você tá treinando, cara, você vai saber o que fazer, ó. Por exemplo, vou colocar em outra nota aqui pra vocês verem mais aguda. Ó, não tem nada a ver. Não combina, não combina. Então, a gente vai achando um por um o que a gente quer aqui, ó. Esse aqui bate certinho, ó. Achando a base, você vai ter toda essa noção. Ah, pô, não tem uma melodia que eu peguei um sample. Mano, você tá utilizando o sample? Abre lá em cima do teu sample, né, que você tá fazendo. Abre lá um auto-key, beleza? Veja a nota que tá sendo tocada no instrumental, né, nessa melodia. E tenta se basear por essa nota padrão ali, fechou? É os primeiros passos que você vai ter pra tá utilizando as notas corretas. Teve mais dificuldade ainda, tá utilizando, mesmo assim, tá utilizando o auto-key, tá utilizando o sample? Veja a nota que tá no auto-key, beleza? Veja a nota desse sample, né? Pega um mid de acordes e coloca lá pra você saber as notas que você vai poder colocar. Porque várias notas não vão combinar. Eu não tô nessa escala. Então, você vai ter já pelo menos mais uma noção, vai ter uma sombra ali do que você tem que tá fazendo, beleza? A maior parte também dos Airways, eles são mais simples, rapaziada. Como eu falei, é uma parte de bateria, de percussão, mas ela tem papel fundamental na melodia, na progressão harmônica dessa música. Ou seja, você não tem que ficar toxando de Airways pra tudo quanto é lado. É, literalmente, fazer um movimento da música, tá ligado? E acompanhando o movimento da música. Claro, você pode brincar, pode fazer coisas diferentes. Mas, o negócio aqui é a gente, mano, dar vazão à música, tá ligado? Deixar a música fluir. Aí, como eu tava falando pra vocês, do slide, o slide você pode fazer clicando aqui. E o slide se configura como tá tocando uma nota, ele subir ou descer rapidamente essa nota. Por exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui, ó. Aqui, eu pego bem pouquinho, vou colocar uma nota bem lá em cima. Viu? E ele dá uma subidona, se eu jogasse pra baixo, ia dar a mesma coisa. Mesma coisa, beleza? Vou mostrar aqui com as notas originais pra vocês terem uma noção melhor. Você viu que aqui subiu, aqui desceu. Isso é um slide, beleza? Eu posso fazer também isso daqui com a minha configuração sem a setinha ali do slide. Beleza, consigo fazer desse mesmo jeito, beleza? Outra coisa que a galera costuma fazer é aquele rampage de doorway, beleza? Você vai pegar e vai fazer o seguinte. Quando você estiver indo fazer a virada, você pode fazer um corte aqui, ó. Beleza? E aí você consegue, trocando aqui na ferradura, muda pra 1 pra 6, seleciona ele e aperta um Ctrl U, beleza? Ele vai fazer a escadinha. Aí aqui embaixo no Velocity você faz a escadinha bonitinha, ó. Tem gente que faz um pouquinho mais acelerado, tem gente que faz um pouquinho mais devagar. Ó, vou colocar um pouquinho. Dá até pra gente deixar ainda mais, né, mais cortado esse slide aqui. Como é que a gente faz isso, rapaziada? A gente vai lá na ferradurazinha de novo, coloca 1 step, né, 1 bar 6 step. Ctrl U de novo. Agora sim, ó. Vai ver, ó. Esse é aquele efeito que tinha no The Box, né, que ficou tão famoso na música The Box do Roger Rich, beleza? Então, basicamente, essas são as operações básicas que você faz dentro de um AeroWay. O principal é achar nota do AeroWay, né? Aí, a gente tem outro ponto. Mixagem. A galera sempre me fala muito sobre mixagem. E assim, cara, você escolher um bom timbre no AeroWay, a tua mixagem vai ser bem minimalista. Pelo menos a minha é. Não costumo fazer muita coisa. O que que eu gosto de fazer aqui é trabalhar com equalização. Geralmente eu faço um corte de high pass sempre nos 20 Hz ali. Vem um pouquinho de sujeira, um pouquinho de estática. E o restante eu tiro a cauda do AeroWay. As regiões agudas. Porque aqui somam outros instrumentos. Eu não quero aqui que soem AeroWay também. Dependendo da característica da música, beleza? Então eu vou dar o play aqui e vocês vão pegar essa visão melhor. Ó, eu podia deixar aqui. Mas pra que que eu vou deixar essa região? Eu tiro. As ondas do meu AeroWay estão aqui, ó. Assim eu abro espaço pra outros instrumentos, beleza? E eu não preciso de um monte de volume no meu AeroWay, cara. Pra você ter punch no teu AeroWay, você colocando o velocity aqui alto. Que o velocity aqui padrão não é dessa altura aqui, não. O velocity padrão, rapaziada, ele fica mais ou menos aqui assim, ó. Então, colocando ele alto aqui, ele já vai ter punch. Que é como se você estivesse tocando um piano, mas tocando com vontade. A intensidade que você toca ali, ela define também a intensidade que é reproduzido esse AeroWay. Então, mano, ah, que era um AeroWay forte com punch? Mano, você não precisa tochar de volume aqui. Não é com volume que faz isso. Intensidade, beleza? E aí controle aqui da equalização e limpar os outros instrumentos. Pra não ficar conflitando ali com AeroWay. Lembra que a gente trata de faixas de frequência. Então, se tá tocando na mesma região o AeroWay aqui, tá tocando outros elementos, eles vão se embolar. Não vai combinar. Então, esses são os principais pontos do AeroWay, cara. Os principais pontos que você tem que entender pra fazer uma boa bestline, um bom AeroWay, são esses. Aprender a configurar. Aprender que a intensidade não é volume. E mixagem, você não precisa fazer muitas coisas. Tem gente que gosta de colocar, por exemplo, aqui um fastdisk. Eu acho que fica legal, sim. Acho que fica bacana, ó. Dependendo da música que você tá fazendo, beleza? Então, dependendo se você tá fazendo, por exemplo, um melody, combina muito bem. Essas músicas mais novas de trap já não combina tão bem, beleza? Mas, ó. Mas você pode dar um brilhinho com o fastdisk, então. Ó. Mas aí vai de cada um, beleza? Eu utilizaria o mínimo possível. É a minha característica de produção. É a característica que vários outros produtores estão utilizando. E, no momento, tá funcionando, beleza? Outro padrãozinho de mixagem do Airway é que, geralmente, ele fica em mono. Ou seja, ele fica centralizado dentro da nossa mixagem. E os outros elementos ali que são das regiões médias pra frente, né? Pras agudas. Que daí vão abrindo a nossa imagem estéreo, beleza? Esse daí é um padrãozinho que a gente já utiliza um bom tempo dentro da mixagem. Mas que pode ser um gatinho importante pra você, beleza? Então, esses são os principais pontos que você tem que prestar atenção com o Airway. Cara, se você curtiu esse vídeo, se ele resolver tua vida, se ele resolver os teus instrumentais, deixa o dedo no like aí, mano. Vai fortalecer demais, mano. Espalhe esse vídeo pra o máximo de pessoas que estiverem começando na produção musical, que elas vão amar conseguir produzir com o Airway, com o estilo profissional. Ah, outra coisa. A escolha dos timbres, rapaziada. Não vacilem na escolha dos timbres. Como é que você faz pra escolher um timbre, rapaziada? Dá um play em toda a sua percursão, com melodia e tudo. E vai clicando lá no teu pack de Airway lá. Vai clicando um por um. Na hora que você vê uma sonoridade que parece que combina mais, você vai lá e executa, beleza? Coloca dentro do teu channel rack e tenta fazer o Airway funcionar. Não deu certo? Pega outro. Não deu certo? Pega outro. Fechou? É assim que você vai treinar o teu ouvido pra começar a produzir com mais qualidade. Fechou? Então é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Jovem CJ. Falou! Eu vou ficando por aqui.